Abertura Abertura Gostaria de, antes de mais nada, que vocês percebam como esses meninos, que não são tão meninos mais, já tem três anos aí, estão falando bem. Num primeiro momento não era assim. Era vergonha danada, uma tremedeira para falar. E essa é uma das coisas que a gente tentou o tempo inteiro trazer nessa ideia de apropriação. Se queremos novas lideranças, queremos lideranças que saibam se expressar, saibam se expressar falando em público, para um público tão grande como esse, assustador muitas vezes, saibam se expressar escrevendo, saibam se expressar para pleitear e para participar da gestão participativa do patrimônio natural brasileiro. E eu gostaria aqui também de trazer, como as três moças que apareceram lá, a Tatiana, a Gabriela e a Raquel, trazê-las para cá, não puderam vir, mas foram fundamentais para esse projeto acontecer. Foi uma iniciativa onde a Tatiana participou de um curso de capacitação de gestão participativa, ciclo de gestão participativa, e ela teve a audácia de pensar uma metodologia que nunca tinha sido colocada em unidades de conservação, ela tinha sido feita em outras realidades, Manaus, Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, em alguns outros lugares, mas não voltada para um público extrativista. Só que, como no filme alguma delas falou, eles mesmos do NGI de Tefé perceberam essa dificuldade de renovação de lideranças e perceberam a necessidade de trazer os jovens. E a Tatiana teve a sensibilidade de perceber que precisava ser atraente, precisava ser uma metodologia que os trouxesse efetivamente para dentro das discussões da reserva da unidade. E a Gabi e a Raquel toparam a bronca e, a partir daí, os resultados foram muito interessantes. Naquele encontro que a gente viu lá, eram mais de 200 pessoas, era um pouco mais de um ano de projeto. Depois daquilo, tivemos outros encontros com 10 jovens de Juruá, 10 jovens de Jutaí, 10 jovens de Tefé para trabalhar a formação política. O Rogério estava até lá conosco. De lá para cá, o projeto deixou de ter esses encontros tocados muito próximo pelo ICMBio para ter ações que são totalmente colocadas em práticas pelos jovens e para os jovens. Posso citar aqui, por exemplo, a Associação Amigos da Flona, que surgiu de uma iniciativa dos jovens de Tefé para divulgar o que é a Floresta Nacional de Tefé para a cidade de Tefé por meio de palestras, por meio de programação de jornal, de circulação local, por meio de falas em rádio, entre outras coisas, e que está trazendo um respeito da população de Tefé para com os extrativistas que moram na Floresta Nacional de Tefé. Posso falar também da iniciativa lá no Rio, no Baixo Juruá, em que os jovens estão tocando muito fortemente toda a feira de comercialização do Pirarucu e do Peixe Miúdo. Eles conduzem muito fortemente e apoiam os pescadores. Melhorou, inclusive, a qualidade dessa feira porque a molecada fica por conta das coisas contábeis e tudo mais, mais organizativas. como em Tefé, onde os jovens já têm a cadeira do Conselho. Em Juruá também existe a cadeira jovem no Conselho Gestor, Conselho Deliberativo. Então, são iniciativas que partiram dos jovens, eles pediram, foi o ICMB o que pediu para eles serem conselheiros, não fomos nós os conselheiros, eu era conselheiro da Flona quando eles pediram a cadeira jovem. Lá em Juruá, a mesma coisa. E isso deu resultados tão interessantes que outras unidades do Brasil, e falo do Brasil porque não está sendo só na Amazônia, têm solicitado e algumas já têm realizado ações do projeto Jovens Protagonistas. Podemos citar aqui o Médio Juruá, a Reserva Extrativista do Médio Juruá, junto à RDS Estadual Wacari. Lá trabalhamos numa gestão conjunta e está sendo feito o projeto lá. Já fizemos quatro encontros, está bastante bacana. Reserva Extrativista Marinha de Soure, também já foram feitos dois encontros. E tem uma sinalização de ampliação para todas as outras oito unidades marinhas do Salgado Paraense. A Reserva Extrativista do Rio Unini, tem uma demanda que eu acabei de receber de um amigo que está ali, que quer levar, ele gostaria que eu trouxesse para cá, para a Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande, também no estado do Amazonas, dentre outras tantas. Tem uma no Alagoas que está pedindo a mesma coisa. Então, assim, isso não é porque o pessoal fez um filme bonito, inclusive foi muito bom, viu, Sérgio? Parabéns. Ficou muito legal. Mas porque essa turma está falando bonito, essa turma está escrevendo bonito, essa turma está se organizando de forma bonita, e estão se visitando, se conversando. O Efeson acabou de participar de um intercâmbio com jovens de outro estado, lá no estado do Pará. O PET do Juruá esteve conosco no Rio Unini. Agora a gente vai fazer um encontro no Rio Unini, onde vamos levar dois jovens de Jutaí. Então, está acontecendo toda uma dinâmica jovem, num primeiro momento, unidade, unidade, jovem, jovem, mas que a gente acredita principalmente com essa proposta de seminário, que tome uma proporção maior, e que esses jovens efetivamente sejam os novos gestores desse patrimônio natural brasileiro, que contribuam para manter a floresta de pé, com dignidade e com força humana. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção. Aplausos.